Preparem-se para se surpreender com a incrível jornada de Jojo Toddynho após sua cirurgia bariátrica. A cantora, radiante e cheia de autoestima, apareceu deslumbrante em Nova York durante uma campanha internacional. Ela compartilhou fotos incríveis de sua viagem aos Estados Unidos e abriu seu coração sobre seus sentimentos após o procedimento estético. No último domingo, dia 1º, Jojo Toddynho presenteou seus fãs com um álbum de fotos em que ela explorou os encantos da Times Square, usando um conjunto preto que realçou sua nova silhueta pós-bariátrica. Além de sua incrível transformação física, Jojo foi reconhecida como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela ONU, o que a levou aos Estados Unidos para receber este prestigioso prêmio. Nas imagens, vemos a diva esbanjando confiança e sorrisos, mostrando sua autenticidade e poder enquanto caminha pelas ruas da cidade. Em suas palavras emocionantes, Jojo expressou sua força interior, aquariana, trovoada que não pode prever, tsunami que não pode parar. Dona de uma firmeza absoluta, espírito inovador e imaginativo. Ser livre é seu jeito de amar, intensa como uma noite chuvosa e pulsante como ondas de calor. Mas mesmo diante de seu sucesso e transformação, Jojo compartilhou seu único medo após a cirurgia bariátrica. Meu único medo dessa bariátrica é perder a minha humildade, confessou ela, mostrando sua autenticidade e simplicidade. Vamos apoiar Jojo em sua jornada de autoaceitação e superação. Deixe seu comentário de apoio, compartilhe esta história inspiradora para espalhar positividade e não se esqueça de deixar seu like para mostrar seu amor por Jojo todinho. E se você quer continuar acompanhando histórias emocionantes como essa e ficar por dentro das últimas novidades de seus ídolos, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este post e vamos juntos espalhar o amor e a positividade.